Segunda De alguma forma você conseguiu fugir, mas agora está aqui onde começou Ele matou o chefe da máfia, que está sendo perseguido por tudo e por todos Acha que vai conseguir sair vivo? A cabeça dele está valendo 14 milhões de dólares A alta cúpula que era sua vida Mesmo que eu quisesse fazer isso, não poderia ajudá-lo, Giardani E para encontrar a paz, vai ter que passar pela guerra Logo depois de todas as flores, John Wick 3, Parabellum O caminho para o paraíso começa no inferno